Olá, meus amores! Na Semana dos Professores eu trago algo especial pra você presentear aquela pessoa especial, aquele professor ou aquela professora que fez toda a diferença na sua vida. Na semana passada eu ensinei a fazer essa latinha aqui, super fofa, que muita gente reproduziu, já publicou nas redes sociais e me marcou e eu fiquei com o coração palpitando. E agradeço muito. Hoje eu vou trazer duas lembrancinhas também super simples pra você fazer e também ter renda, né, gente? Se você quiser fazer pra presentear, tudo bem, mas também dá pra você vender porque são coisas bonitas, fáceis e não saem caro pra você fazer. Então se você quer aprender, por favor, fica comigo até o finalzinho do vídeo, aproveita e já, ó, deixa o seu joinha clicado, se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho das notificações pra não ficar de fora de nenhum vídeo aqui no canal. Fica comigo até o finalzinho, bora lá que já vai começar o vídeo. Ah, esqueci! Pra quem não me conhece, meu nome é Daniela Teotone e esse é o canal do Antártida da Napa. Já deixei todas as peças recortadas e eu vou sombrear. As peças rosas eu vou sombrear com o giz pastel oleoso vermelho, tá? Com o auxílio ali de uma esponjinha. Esponjinha é só passar e esfregar pra esfumar, tá? Não precisa deixar marcado. A asinha eu ainda vou fazer uns detalhezinhos já com o próprio papel e vou esfumar também. As peças anjas ficou marrom e o olhinho que é preto eu esfumei com o giz pastel oleoso, perdão, o olhinho é branco e eu esfumei com o giz pastel oleoso preto. Agora eu vou fazer os olhinhos, os detalhezinhos do olhinho. Eu tô usando a tinta preta. Vou pegar ali a ponta do pincel, vou molhar na tinta preta e vou fazer a bolinha ali de dentro do olhinho. E agora com o pincel eu vou fazer os cílios. Estou usando o pincel filete. Vou aguardar secar e vou montar ali a minha corujinha no escalope. Passo cola, posiciono e colo. Mesma coisa o corpinho. E agora é só juntar nas partezinhas. Vou colocar o coraçãozinho no peito, a asinha lateral em cima do corpinho e do rostinho e a outra asinha do outro lado. Já vou aproveitar e colar os olhinhos, o biquinho e as patinhas. Agora eu vou pegar ali o recorte do chaveiro. Vou colocar um escalope por dentro e vou passar a cola dos dois lados, tá gente? vou pegar a minha argola e colocar ali na parte de cima do meu chaveiro de EVA. Passo cola no escalope que está a corujinha, posiciono e colo. E vou colar um lacinho ali pra ficar um charmezinho também. E colei também uma meia pérola em cima desse lacinho pra dar mais um charme. Com a tinta branca e o pincel filete eu vou fazer os detalhes da iluminação dos olhos e vou iluminar também o coração e o biquinho. E olha que fofura! Vou pegar um tassel e vou posicionar ali só pra dar um charme a mais. Agora eu vou fazer a nossa ponteira de lápis. Eu já tinha sombreado toda a corujinha, colei em cima do escalope e vou usar ali um EVA de 7 por 7 pra fazer a base onde vai encaixar ali o lápis. Enrole no lápis mas não enrole tão apertado. Enrole de forma que o lápis consiga entrar e sair facilmente desse rolinho. Depois que eu colar ali na parte de cima um pedaço de EVA só pra tampar e o lápis não ficar escorregando ali dentro só pra dar um limite pro lápis. Vou lixar com a retífica se você não tiver retífica pode ser com uma lixa de manicure. É só pra dar um acabamento mais legal. Prontinho. E agora ali em cima do recorte em cima da emenda eu vou colar a nossa corujinha. O escalope que está a corujinha. Vou fazer a iluminação dos olhinhos da corujinha já vou colar ali uma florzinha na cabeça dela e vou fazer os detalhes do biquinho e do coração que eu fiz na primeira eu faço aqui na segunda também. E olha que lindeza! Gente! Olha que coisa mal linda! Olha que coisa mal linda! Que lindo! Tão lindo! Esse chaveirinho fofo esse porta porta não na verdade ele pode ser porta lápis ou porta lápis ponteira de lápis ou ponteira de caneta tá? Então eu coloquei essa partezinha aqui de cima pra não ficar escorregando sabe? Até o limite até onde o lápis vai até onde a caneta vai quiser decorar o lápis também gente vale super a pena colocando detalhezinhos uns brilhos glitter umas coisas assim bem bacanas pra enriquecer ainda mais seu trabalho tá? Eu fiz coisinha básica mesmo só pra que vocês tenham noção que coisa mais linda os dois e esse aqui combina também com porta lápis aqui tava linda que ficou gente! Olha! Muito obrigada pela paciência e pela presença de vocês até o finalzinho do vídeo por favor não esquece de deixar o seu like clicado aí embaixo se inscreve no canal e ativa o sininho e as notificações beijos e até o próximo vídeo se Deus quiser! Tchau!